Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Clisica One Games, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo entre esporte e Botafogo, pelo Coprano Night for Brazil Euro, Série A 2020. Obrigado a nós, amigas e amigas, obrigado a nossos patrocinadores. O que é isso? Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Ronda. A metida de bola para frente. Sander. Patrick. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ronda. Um início de jogo, hein? Bem devagarzinho. Ronda. 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 Sander. Procurou alguém. Vem a batida. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Está aí o cruzamento. Ronda. Ronda. Nenhum gol ainda. Que beleza. Olha o lançamento. Patrick. Patrick. Recebe, Hernani. Metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola. E a bola chegou nele. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. A bola desviou. A bola desviou no zagueiro. E a bola desviou no zagueiro. O gol desviou. A bola desviou. A bola desviou no zagueiro. Está inaugurado o marcador Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Jogou a bola lá para frente Tentou o passe Chocou O lance está parado Marcado impedimento Mandou lá para o ataque Partiu para frente Pela ponta direita O Sport Recife Ainda está atrás do placar No fim do primeiro tempo Honda Meteu um bico nela Lá para frente Temos mais cinco minutos Até o intervalo Saiu ali na lateral Não conseguiu fazer a bola Passar por ali Nota dez para a ideia Zero para a execução Média cinco É, dá para passar adiante Jogou na frente Para ver o que dá E por aqui o juiz Põe fim na primeira parte do jogo O time está perdendo Mas ainda dá para virar Ainda dá para se recuperar Desde que não perca também A tranquilidade A bola volta a rolar Para o segundo tempo O Sport Recife Não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Ou pelo menos metade do jogo Pela frente Dá para virar essa partida Benevenuto Honda Benevenuto Mandou a bola para o ataque Mandou um balão Lá para frente Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr Ele mandou a bola Para frente A posição é boa Meteu a bola para frente Passou pela defesa Tem tudo para finalizar A batida E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez Chegando na marca De 15 minutos Da segunda etapa Bola e mandou a bomba Não tem o que fazer Está perdendo o jogo Tem que atacar Está certo Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo Pela frente Olha Milton Eu vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado Mas agora lembrei Que eu já falei Então não vou falar Está bom Concordo com o Tic Fez o lançamento Para frente Benevenuto Muito bem a defesa Agora Ele apareceu No momento exato Recebe Hernani Ele consegue afastar a bola Na hora certa Bola enfiada Hernani Mandou mal E dominou legal a bola Mas acabou se precipitando Na conclusão E perdeu uma grande chance Passe para frente Ih Que lugar De perder a bola Ele tira a bola De qualquer maneira Dali Ronda Retomaram a bola Na hora Benevenuto Metida de bola Metida de bola Por cima Vem o pá Vem a batida Opa Que beleza Parabéns Não é fácil Perder um gol Tão feito Como esse Hernani Uma boa chance Por ali Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Chutão para frente O Esporte Recife Está buscando Gol de empate Mas até agora Nada Meteu a bola Para frente Chegou e cortou Jogou na frente Para ver o que dá O Esporte Recife Tem que aproveitar Essa chance Jogar a bola Lá no meio da área E vendo o que dá Partiram Da defesa Para o ataque A posição é boa A metida de bola Recebeu o passe O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar Mais ligada Chegou junto E conseguiu roubar a bola Não